Alô, alô gente querida do canal MJG TV! Estamos de volta depois de quase uma semana fora do ar. Uma semana passada complicada, cheia de acontecimentos, mas da qual nós saímos fortalecidos com um sorriso no rosto. Até eu vou pegar aqui, porque no nosso Instagram oficial, eu adoro esse papo de oficial, né? Nós colocamos algumas semanas atrás o seguinte, a vida tranquilamente das respostas que a gente procura. E qual não é a nossa surpresa ao observar que isso é uma realidade constante, né? Então, faz parte. Estúdio M, uma pré-estreia ainda só pra ver como que vai ser o enquadramento, a parte de som, nós já temos aqui o nosso estúdio e tradicionalíssimo, que vai continuar sendo utilizado. Gente, vamos ao que interessa. Chevrolet do Brasil está em pauta e estará na enquete. Já fazia um tempo que nós não publicávamos, né? Estará na enquete do canal MJG TV. Você vai clicar na aba comunidade e vai votar. Você acredita que a GM local, ela vai se reerguer, tudo isso é apenas uma circunstância devido à falta de peças dos tais semicondutores? Ou a Chevrolet do Brasil pode se encaminhar pra um processo muito mais agressivo, onde, de repente, só adote uma estratégia parecida com a da Ford de trazer importados pra cá e vai deixar essa produção local aí desaparecer? É uma dúvida, porque, inclusive, no balanço que foi publicado esses dias por parte da matriz da GM, a América do Sul deu um resultado bastante ruim, né? Puxou pra baixo as médias da marca. E com tudo que tá acontecendo em 2021, a impossibilidade de fabricar em Onix, e repito, hein? A Chevrolet, nesse exato momento, está abaixo da Honda na parcial de agosto. E aí, o que você pensa a respeito? Enquete estará aberta daqui a pouco, e nós vamos ter oportunidade de discutir nos próximos dias. Vamos deixar por uma semana. Segunda que vem a gente fecha e discute num programa especial tudo isso daí. Conto com o seu voto, vamos ver o que a nossa galera pensa. Grande abraço e até a próxima!